Na aventura de hoje, o Sonic.exe vai criar uma super, hiper, mega jaula para prender todos os super heróis da cidade. Será que ele vai conseguir fazer isso? Vamos assistir o vídeo até o final para conferir! Agora sim, mano! Parece que está tudo nos trinques. Eu terminei a minha super prisão de heróis. Aqui, só mais um prego. Pronto! Agora eu só tenho que esperar o Pato para comprar meu caminhão monstro. E aí, Pato? Aqui é o Sonic.exe musculoso. Cheguei chegando, bagunçando o negócio todo. E aí, como que está, meu irmão? Tudo bem? E aí, Pato? Quanto é que está esse caminhão monstro aí? Eu estou dando para comprar ele para ir atrás de alguns heróis para prender eles na minha jaula. Você vai prender heróis na jaula? Claro, vou prender todos os heróis da cidade dentro dessa jaula. Então esse é o caminhão que você precisa, porque ele tem uma barreira contra heróis que gruda os heróis aqui e eles vêm todos conectados. E esses pneus são bons para esmagar heróis. E essa carroceria, ela chama e atrai heróis com um simples ruído. Esse caminhão é perfeito para você. Caramba! Realmente, esse caminhão é perfeito para o Sonic.exe. Mas será que os heróis da cidade são tão fracos assim para serem detidos por um caminhão? Bora acompanhar esse vídeo até o final para conferir se o Sonic.exe vai mesmo conseguir capturar todos eles e colocar dentro da jaula. Olha só, seu pato. Olha só, essas barreiras de titânio atrai os heróis como se eles fossem umas criancinhas. Tá, tá bom. Eu já entendi que o caminhão é pica. Mas agora eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso saber o preço desse caminhão. Olha aqui. Deixa eu fazer a minha venda e cala essa sua boca, irmão. Vai dar dentro do meio para a sua peça, otário. Aí, quer saber? Eu sou um super vilão, não tô nem aí. Eu vou roubar esse seu caminhão, seu desgraçado. Eu vou fugir esse aqui, eu vou fugir. Perdeu, otário. Uhul! Yeah, me luta ideia. Uhul! Uou! Uou, uou, uou. Calma, o pato não pode vir atrás de mim. Easy! Legal, legal. Yeah, toma, Zipi. Vocês tomem na faita de vocês, seu bando de idiota. Eu vou ligar a torneira errada na intramassagem. Pronto, pegou lá. Toma! Meu Deus, um pato tá atrás de mim. Toma aqui, seu pato. Toma! Não! Pronto. Ah, eu não sei nadar. Prontinho, consegui despistá-lo. E agora eu vou finalmente poder ir atrás do primeiro super herói. O Homem-Aranha e a sua família de araclídeos. Homem-Aranha, Mulher-Aranha e Bebê-Aranha. Os três devem estar lá na casa deles. Eu vou... Toma! Vou fazer isso com aquele infeliz. Toma! Yeah! Volte aqui, Aranha! Vou lá pra casa do Homem-Aranha agora. Beleza. A casa do Homem-Aranha é logo aqui. Vou deixar o meu caminhão monstro parado e eu vou espioná-lo. Vou espionar porque certeza que eles vão sair com o carro aqui. E aí eu já vou usar o ímã do meu caminhão monstro pra grudar o carro do Homem-Aranha nele. Aqui. Nossa! Não, não. Tem algo explosivo aqui. Se o meu caminhão vai ser tenso. Melhor deletar. Aqui. Deixa eu ver o que que... Olha! A família do Homem-Aranha. O que eles estão fazendo? Ah, pronto, amor. Consegui tirar todos aqueles cintulhos que nós tínhamos na frente da nossa casa. A mulher dele é muda. Legal. Tá, agora a gente tem que ver o que que eles vão fazer. Será que eles vão sair de carro? É muita coisa. Pronto, amor. Entra no carro aí que eu demorei para pegar. E agora vocês entrem. É, papai. Vamos dirigir até a Antártida. Caramba! Eles vão para a Antártida. Não, filho. Até a Antártida é muito longe, filho. Olha aqui. Hã? Vocês viram aquilo? Parecia um inseto. Ele me viu. Volte aqui, minha aranha. Eu vou te perseguir. Liga, liga, liga. Ele acha que foi em um sequestrar. Volte aqui, minha aranha. Volte aqui. Eu vou te pegar. É o Sonic do mal. Eu vou te pegar, minha aranha. Socorro! Ai, não. Não me fecha, não me fecha. Vou enganá-lo, vou enganá-lo, vou enganá-lo, vou enganá-lo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou muito bom de roda. Quer saber? Eu vou com tudo nele agora. Não, vai pegando, gente. Não, não, minha aranha. Ai, não. Ai, família. Ai, não. Melhor a gente correr daqui. Deixa eu... Toma! Quem que tá fazendo isso? Ai, papai, te acolho. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Não, 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 filho. Papai, não vai deixar acontecer isso. Vou te prender agora numa super jaula junto com todos os heróis da minha aranha. Não, vamos correr, bebê. O carro do papai melhorou e ele ficou preso lá. Volte aqui. Uou, uou. Uhul. Vou te devorar, otário. Não, você não vai me devorar com esse mané. Ai, não. Ai, ai, não, 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 não. Agora sim ele caiu do carro e o carro dele quebrou. Ai, não. Uou. Aqui. Aqui. Não, filho. Papai perdeu os pontos. Agora eu vou capturar todos vocês. Chimbala, chimbalei. Na jaula eu te botei. Uou. E aí, rapaziadinha. Então, eu queria falar pra vocês que o Homem-Aranha foi capturado. Capturado por um monstro que eu não sei quem é. O Sonic.exe do mal musculoso. E nós, como o Sonic da cidade, temos o dever de cumprir a missão e a oportunidade de proteger a cidade. Você tá sem sangrento. Você é um disfarce. E todos nós temos um motivo de salvar as pessoas. Principalmente você, bebê Sonic, que vai crescer e virar um Mega Sonic. Aprenda a levar porrada. Oh, o que que está vindo ali? Olha lá que lado, gente. Bando de Sonic otário. Yeah. Pelo peteia. Você não vai fugir de mim, Sonic. Volte aqui, Sonic. Eu nasci, vou usar o meu poder contra você. Peraí. Toma aqui. Toma. Peraí. Você me mudou forte. Chimbalei, chimbalei. Sonic na jaula eu botei. Boa, boa. Legal. Já capturei todos os Homem-Aranhas e também capturei todos os Sonics. Agora eu vou atrás de mais alguns heróis. Olha quantos super-heróis vão todos pras aulas. Uou. 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 Ha, 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 ha. Eu, Sonic.exe musculoso, consegui fazer o que nenhum outro fez. Eu prendi todos os heróis dentro dessa jaula. E agora vocês nunca mais vão poder voltar à ativa. Ha, 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 ha. Ninguém vai libertar vocês, seus otários. Puf. Toma. Ha, ha. E esse caminhão-monstro agora é meu. Aquele pato é muito trouxa. Eu roubei isso tudo. Ah, pera. Hã? Barulhense. Estou sentindo. Ah, meu Deus. Cheguei, galera. E eu vim pra te derrotar, Sonic.exe. Tem o pato da hora. Ha, ha, ha. E agora, por último, a minha que acaba com vilões. E agora, rapaziada, papai veio salvar vocês. E esse cara nunca vai ser mais o mais forte da cidade. Ha, 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 ha. Galera, parece que como sempre acontece, o bem venceu o mal. O pato, que foi roubado no início do vídeo pelo Super Sonic do mal, conseguiu recuperar o seu carro e ainda salvou todos os super-heróis da cidade. Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Brick Games. Lembre-se sempre, toma muita comida saudável e respeite seus pais. Valeu, falou e tchau!